Esse é o Acápsio e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 10 de junho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais ataques com drones e mísseis russos ontem, principalmente aqui na região de Odessa. Infelizmente, alguns mísseis atingiram prédios residenciais, tem mais um monte de incêndio ali, uma coisa muito triste no meio dessa confusão toda. Nós temos a informação de que a água está definitivamente baixando, já baixou 1,5m de ontem para hoje aqui na região de Herson, o que é uma boa notícia. Ainda vai levar muitos dias para a água voltar ao nível normal. A tragédia, ainda tem muita tragédia pela frente aqui, mas é um bom sinal que a água já está voltando ao nível normal por aqui. Tivemos vários bombardeios ucranianos à retaguarda russa. A gente viu aqui em Renichesk, foram os principais, teve ataque ontem durante o dia, ontem durante a noite e hoje pela manhã também novo ataque aqui em Renichesk, visando algumas unidades russas que estão aqui na região. Aqui também, nessa outra localidade chamada Porto Zalizny, também foi atingida aqui uma unidade que tinha russos. E aqui em Sinferopol também, duas grandes explosões na cidade, segundo os russos, não foi nem Storm Shadow, foram o míssil Grim-2, aquele míssil desenvolvido pela Ucrânia e que tem alcance maior. Bom, e lógico, a grande coisa que está todo mundo acompanhando é a contra-ofensiva ucraniana, que certamente já se iniciou por aqui e continua avançando aqui em Orihiv e também aqui na região de Vuledar, na verdade, mais precisamente em Vélica Novosilka, nessa região aqui. A gente tem informações de avanços, apesar de muitas perdas ucranianas, mas isso é esperado, isso faz parte de qualquer contra-ofensiva aqui. E também aqui em Barmut, a gente tem informação de que os ucranianos voltaram a avançar aqui, particularmente, além de Berhivica, também estão atacando agora Yardne e aqui no sul também, próximo a Klichivica. Nós vamos dar uma atualizada como é que está esse mapa aqui. Finalmente, o pessoal aqui resolveu ajustar um pouco as áreas retomadas pelos ucranianos aqui nos flancos. Dá para ver que é uma área muito grande, realmente, que foi retomada aqui desde que os russos tomaram Barmut e a expectativa é que a situação vai ficar complicada para eles lá. A gente vai falar sobre isso. A gente tem a informação agora de que o Lukashenko tentou, de fato, iniciar uma ofensiva contra a Ucrânia a partir de Bélaros e não foi obedecido pelos líderes militares. Isso é uma coisa que a gente sempre mencionou. O Lukashenko simplesmente não tem esse poder todo em Bélaros e os militares lá de Bélaros sabem que tem uma força muito fraca, que se começassem essa guerra muitos iriam morrer. Uma guerra que não é de Bélaros. Bélaros não tem nada contra a Ucrânia. Essa guerra é totalmente do Putin. Então, simplesmente, o que aconteceu foi isso, segundo relatos que a gente tem agora. O Lukashenko chegou a ordenar o avanço das tropas de Bélaros no inverno, nesse último inverno, agora em dezembro, mas as tropas simplesmente se recusaram a obedecer e por isso que não tivemos ataque a partir dali. O Justin Trudeau, o filho do Fidel Castro e presidente do Canadá, ele está visitando Kiev hoje. É uma boa coisa, uma das poucas coisas que esse cara consegue acertar no governo dele. Em ajudar a Ucrânia, o Canadá tem feito o correto. A verdade é essa. Vamos falar sobre essas notícias e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, falando da nossa vaquinha, estamos em 80% do segundo carro também. E lembra, esse sábado a gente vai fazer uma forma de distribuir os badges. Eu cheguei à conclusão de que a melhor forma vai ser vender mesmo. Então, vou fazer venda, já que não posso fazer leilão, não posso fazer sorteio. Eu vou colocar um valor no badge, vou explicar o badge para vocês e quem quiser comprar é só fazer um superchat na hora para poder comprar o badge. Além disso, eu resolvi atender aos apelos de algumas pessoas que querem contribuir na campanha, mas que não querem fazer isso via Bitcoin e que também não querem fazer isso via superchat no YouTube, porque é complicado e coisa e tal. E eu vou disponibilizar um Pix. Então, neste final de semana, eu vou disponibilizar uma chave Pix aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo tem a chave Pix ali. E durante a live que eu vou fazer hoje mais tarde, com os badges e coisas e tal, eu vou disponibilizar também o QR Code para quem quiser contribuir via Pix. Vai ser só hoje, sábado e amanhã, domingo, para a gente dar um gás na campanha, chegar aos 200%. Já dobramos a meta. E aí, vamos ver, o que tiver além disso, o que for além disso até o final do mês de junho, a gente vai continuar arrecadando e aí usamos para outras coisas, quem sabe um terceiro carro, quem sabe mais suprimentos, a gente discute isso depois. Então, vou liberar o Pix só hoje e amanhã, uma chave temporária. Quando chegar no final do domingo, eu vou cancelar essa chave. Então, por favor, se vocês forem doar, é esse final de semana agora. Bom, o carro, vocês sabem, o primeiro carro já foi comprado, o segundo carro, a gente já tem um carro em mente, mas a gente precisa chegar aqui no valor. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu foi que esse primeiro carro foi um pouquinho mais caro do que a gente esperava, foi 8 mil dólares. Eu complementei uma parte, mas a gente vai ter que fazer um rearranjo para o segundo carro encaixar nessa história toda aí. Mas vai encaixar, vai dar tudo certo no final. Então, no final das contas, a gente já está com o carro em vista, vamos complementar esse final de semana para, quem sabe, na segunda-feira a gente já comprar o segundo carro, e já trazer os dois juntos lá da Suécia para a Ucrânia. Bom, mais uma vez, agradecer ao Alex Silva que está fazendo essa parte toda aí de comprar os carros, de agendar com o pessoal lá, e vai providenciar também a pintura e o envelopamento dos carros. Então, o Alex Silva tem um canal aqui no YouTube muito interessante, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Eu recomendo que vocês se inscrevam lá e falam sobre a guerra da Ucrânia. Bom, sobre o caso que está acontecendo lá hoje, essa daqui é a boa notícia que a gente tem do dia. Dá para ver aqui, isso aqui são casas lá em Herson, e dá para ver que em algumas regiões ali já caiu mais ou menos um metro e meio o nível da água, começou a baixar ontem. Então, o pior já passou na questão do alagamento da barragem. É lógico, ainda vai levar muitos dias para o rio voltar ao leito normal e depois para consertar todo o estrago que foi causado. Imagina a quantidade de mortes de corpos que vão ser encontrados ainda. Infelizmente, essa tragédia ainda está bem no começozinho, mas pelo menos já está baixando a água. Isso é uma boa informação. Enquanto isso, continuam lá os esforços do pessoal para fazer, para resgatar as pessoas, principalmente idosos e cachorros, animais de estimação, que é o mais difícil de fazer. O pessoal ali resgatando crianças de colo, olha só. Enfim, continuam os esforços ucranianos ali para resgatar as pessoas que estão ainda alagadas e esse alagamento ainda vai levar muito tempo para até estar todo normalizado. Outro crime russo que está acontecendo também é justamente ali na península de Kimburne, essa península que fica aqui próxima à Herson. Herson é aqui, toda essa área que está alagada. E a península também, como ela é muito baixa, ela foi alagada também. E essa região aqui é uma região de preservação ambiental. É um parque ecológico muito bonito lá, inclusive o pessoal vai muito passear lá. E os russos estão controlando essa área. E justamente por receio dos ucranianos fazerem uma cabeça de ponte aqui, os russos estavam nessa área aqui. Só que agora alagou toda essa península aqui, pegou os russos de surpresa. E aí por algum motivo, na hora de eles saírem da península, eles estão botando fogo na vegetação lá do local. Talvez para impedir os ucranianos de entrarem, ou talvez por descuido mesmo. O fato é que eles colocaram fogo na vegetação lá da península, mais um crime ecológico absurdo aí desse pessoal. Bom, e além disso teve também bombardeio russo em cidades ucranianas. Esse vídeo aqui mostra prédios em Odessa que foram atingidos por drones e mísseis. Esse daqui, um drone atingiu um apartamento num prédio alto lá em Odessa. Três pessoas foram mortas e tem mais de dez feridos ali. O socorro está acontecendo ainda, aconteceu ao longo da noite. Aqui eu tenho a visão desse mesmo prédio aqui, o que aconteceu. Foram ataques com drone Shahid e também com mísseis. Infelizmente alguns atingiram. A gente tem a informação de que dois mísseis e 20 drones Shahid foram derrubados durante a noite. Mas teve mais do que isso. A Rússia lançou oito mísseis e 35 drones. Ou seja, dos oito mísseis, só dois foram derrubados. E dos 35 drones, 20 foram derrubados. Os demais acabaram atingindo os alvos ali. Foram principalmente aqui na região de Odessa. Realmente muito triste isso. Por pura maldade russa mesmo. Não tem outra explicação disso daí. Lá em Ufa, na Rússia, Ufa fica aqui na Rússia, bem longe de Moscou e da Ucrânia também. Mas lá nessa região houve um incêndio numa instalação próximo da linha de trem. Um incêndio muito grande numa refinaria ali, um depósito de combustível e coisa e tal. Parece que está bastante prejudicado lá, né? De novo, mais um desses incêndios russos que a gente não sabe como é que surge, né? Agora, isso daqui foi um ataque ucraniano ali em Renichesk. Um ataque muito forte, tá vendo aqui? Grandes explosões aqui. Imagina-se que isso daqui foi Storm Shadow. Foram mísseis ingleses Storm Shadow. Exatamente nessa região de Renichesk aqui, entre Herson e a Crimeia. Bem aqui no ponto em que a península da Crimeia se une aqui com o sul da Ucrânia. Aí aqui você tem aqui Renichesk, onde inicia essa chamada restinga de Arabat, que é essa restinga grande que vem até aqui embaixo. E aqui nessa região tem alguns... Aqui também é uma região turística, uma região muito bonita. E tem vários hotéis e ressortes aqui que os russos estavam usando para manter tropas e coisa e tal. E vocês lembram, o Putin, em determinado momento, ou pelo menos alguém muito parecido com o Putin, né? Um clone dele lá, um sósia dele, visitou aqui essa região, esse local aqui, e foi justamente o local que foi atingido por esses mísseis ucranianos de ontem pra hoje, né? O objetivo, segundo eles, foi atingir as reservas russas que estariam ali em Renichesk, evitando que elas sejam usadas para atrapalhar a contra-ofensiva ucraniana, né? Os russos depois acabaram mostrando uma série de imagens do estrago causado, né? Então isso aqui são imagens dos prédios que foram destruídos ali. Isso daqui foi uma das localidades que foi destruída nesse primeiro ataque que a gente viu aqui, né? Nesse primeiro ataque que aconteceu aqui. Mas hoje pela manhã teve um outro ataque, tá? Então, ou seja, isso aqui foi ontem, né? Ontem à tarde, ontem à noite. E agora pela manhã, de novo, os ucranianos conseguiram atingir aqui mais um local aqui de veraneio, mais um clube desses aí que estava sendo usado pelos russos como base, né? E inclusive o tal do Vladimir Saldo, que é o, entre aspas, governador de Herson, né? Ou seja, é o russo, o cara colocado pelos russos como governador de Herson, mas é um colaborador, é um russo, uma russete, ele estaria nesse hotel e teria sido evacuado em condições graves. Ele foi levado em condições graves daqui. Ele foi atingido nesse bombardeio, né? É lógico, a gente não sabe exatamente a condição dele, se ele vai recuperar ou não, coisa e tal, mas o fato é que atingiu uma grande quantidade de tropas russas aqui. Isso é bem interessante, né? Ou seja, teve ontem e teve hoje também ataque aqui. Esse daqui era o quartel-general do grupo Vostok da Guarda Nacional e foi justamente onde o Putin teve um encontro ali em abril, né? Ele teve nessa região aqui. O Putin ou um sósia do Putin teve nessa região aqui. Então justamente esse quartel foi atingido. Lembra? Por que os russos usam isso daqui? Justamente porque aqui era uma região bem longe da linha de frente, de forma que os ucranianos não podiam usar o Haimars aqui, né? Agora, com Storm Shadow, a coisa mudou. A gente não tem muitas informações sobre esse outro ataque que houve aqui também, na região de Portzalizny, né? A gente não tem informação sobre como aconteceu aqui, mas houve também ataque aqui, né? E também, hoje cedo, dois mísseis balísticos Grim 2. Esses mísseis não são americanos, nem ingleses, nem da OTAN, são mísseis desenvolvidos pelos ucranianos mesmo. Eles foram, atingiram regiões ali da Crimeia, basicamente em Sinferopol. Aqui está o aviso feito pelos russos da coisa. Então os russos disseram que os mísseis foram derrubados sobre a Crimeia essa manhã cedo e não teria nenhum dano, não teria causado nenhum dano, né? Mas, na verdade, o que o pessoal está dizendo aqui, lá em Sinferopol ocupada, explosões foram reportadas por volta das 5 horas da manhã e teve, sim, grandes explosões de mísseis lá, né? E tem essa imagem aqui que foi publicada por algumas pessoas como sendo justamente os mísseis atingindo alguma coisa ali na Crimeia. Se essa imagem é real, lembra que pode ser que seja uma imagem falsa isso daqui. Mas se essa imagem aqui for real, certamente o míssel atingiu alguma coisa, porque é uma explosão muito grande para ser só a carga do míssel em si, nesse caso aqui, né? Então houve, de fato, uma explosão grande. Os mísseis atingiram alguma coisa ali em Sinferopol, né? Bom, ontem a Ucrânia continua avançando ali na região de Zaporizia com a contra-ofensiva. Vamos falar agora da contra-ofensiva. E muita gente está impressionada ao ver um monte de Leopard destruído, ou carro blindado destruído e coisa e tal. Estão apontando esse caso aqui, que foi um dos avanços que teve. E, de novo, só para ressaltar para todo mundo, continua o pessoal comentando muito, falando muito, mas, na verdade, isso é normal, isso é esperado nesse tipo de avanço, né? E ainda mais num avanço do tamanho que está sendo essa contra-ofensiva ucraniana, que foi planejada por muito tempo. Lógico, os russos também tiveram tempo para planejar-se contra ela, então é isso daí, não tem como evitar, né? Para para pensar em Normandia, dia D da Normandia, né? A quantidade de soldados e equipamentos americanos que foram perdidos ali, no entanto, foi necessário para você iniciar a contra-ofensiva na Segunda Guerra. É lógico, dadas as devidas proporções, é alguma coisa equivalente. Você tem, sem dúvida alguma, vai ter muitas perdas, né? Mas a coisa nem é tão ruim assim. Um desses Leopardi que estava aqui, o Leopardi que foi perdido aqui, ele conseguiu ser trazido de volta para a base, recuperado e já está operacional de novo. Então, nem foi uma perda de fato, né? Foi danificado e recuperado o Leopardi, segundo o pessoal aqui, né? E aqui a gente tem a imagem desse acontecimento. No momento que aconteceu isso aqui, deixa eu colocar aqui do início. Eu vou ter que tirar o som por causa da música que eles botam, né? Mas dá para ver aqui. Eles estão em confronto com o pessoal e daqui o APC aqui dos ucranianos atinge uma mina. Mas o importante é você ver depois disso daqui, o pessoal desembarcando. Aqui, o pessoal desembarcando dos APCs. Ou seja, o APC cumpriu o papel dele. O papel dele é justamente proteger os soldados, né? Isso ele fez bem. Os soldados estão aqui, estão protegidos, devem ter recuado dessa situação aqui. Então, isso mostra uma das diferenças já entre o equipamento ocidental e o equipamento soviético. No equipamento soviético é muito raro sobreviver as pessoas quando um APC, quando um blindado desses atinge uma mina terrestre, como foi o caso aqui. No caso desse APC aqui, esse APC aqui está totalmente perdido, mas os soldados estão vivos. É muito mais importante do que o equipamento em si. O equipamento dá-se um jeito de arrumar outro, né? Os soldados são mais complicados de conseguir. O pessoal aqui faz uma comparação com o Vuledar, né? Porque o Vuledar também, vocês lembram, quando os russos atacaram o Vuledar, também teve algumas cenas grandes de um monte de equipamento russo destruído e coisa e tal. Mas ele explica aqui que a grande diferença é essa, né? Lá em Vuledar, os russos tiveram 50% de mortos em ação, né? Além do que, aquela ofensiva foi muito menor em termos de tamanho do que a contra-ofensiva ucraniana. E lá eles tiveram muito mais mortos. Os ucranianos aqui foram salvos, né? Então, isso daqui é o que faz toda a diferença no final das contas, né? O Geoconfirmed aqui, que faz geolocalização de várias batalhas dessas, ele colocou uma mensagem aqui que eu acho muito importante, né? Falando sobre a noite de ontem, que estavam comentando, né? Mais uma vez, pela terceira noite em seguida, os russos falam sobre a ofensiva ucraniana e coisa e tal na região de Zaporizia. E ele fala aqui algumas informações importantes, né? Quase toda a imagem que está sendo liberada, está sendo liberada pelos russos, porque os ucranianos estão fazendo o segredo, né? Estão fazendo o segredo de batalha. Então, vocês vão ver muito mais coisas perdidas pelos ucranianos, porque são os russos que estão divulgando a informação. Evidentemente, os russos não falam sobre as perdas deles, né? E as perdas também, algumas vezes, mostram que os ucranianos estão muito mais ao sul do que esperado. Onde você vê um veículo quebrado, lembra que teve mais veículos ali que passaram, não foram afetados, né? Além disso, ele fala aqui que muitas perdas também foram coisas de dias passados e coisas... Essa imagem que está circulando aí mesmo, isso aqui já tem uns dois ou três dias já, né? A Ucrânia liberou algumas imagens de destruição que eles fizeram de equipamento russo também, e também avanço na região de Barmut. E isso permite a gente saber que a Ucrânia está fazendo realmente o OPSEC, está mantendo o segredo operacional, o silêncio operacional, para justamente não atrapalhar o avanço lá, né? E ele fala sobre a quantidade de veículos destruídos, a grande diferença é isso. A Ucrânia recebeu mais de mil veículos, recebeu milhares de veículos no total, mais de mil veículos apenas para as novas brigadas, aquelas novas nove brigadas que vão ser o corpo principal dessa contra-ofensiva e que ainda nem entraram, nem começaram. Isso tudo que está acontecendo, está acontecendo com o exército ucraniano regular ainda. As nove brigadas novinhas em folha, treinadas pela OTAN, com todo o equipamento da OTAN, essas brigadas ainda nem começaram a entrar aqui, né? Então, existe alguma coisa, perda é inevitável em guerra, não tem o que fazer. Agora, o importante é isso, você vê os veículos destruídos, mais as escotilhas abertas, sem sangue, quase nenhum corpo, Então, os veículos fizeram o que era para fazer, que era proteger os soldados que estavam dentro, né? Então, ele pede para justamente se manter calmo e aguardar pelas confirmações de avanços reais, né? A gente vai falar aqui sobre alguns avanços que foram feitos pelos ucranianos, mas tenha em mente que tudo é muito incerto nesse momento. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, é complicado ter coisas precisas aqui, né? A gente tem algumas informações. Então, vamos ver o que foi que estão dizendo que os ucranianos avançaram, né? Eles teriam avançado entre 5 e 17 quilômetros na região de Zaporizia, na verdade, seria uma frente de 17 quilômetros, eles avançaram 5 quilômetros, eles passaram já, eles já conseguiram romper a primeira linha de defesa russa e liberaram uma dúzia de pequenas comunidades ali na região, nenhuma grande cidade, mas um monte de vilarejos ali. Segundo essa fonte do site Volia, né? As forças russas não conseguem manter a posição e estão devagar retirando, né? Recuando em toda a linha de contato. A Rússia colocou 40 mil tropas de suas reservas nessa região ali e a Ucrânia está aproveitando e atirando nessas linhas de reforços e logísticas, levando a falhas nas tropas e suprimentos até água para os soldados na linha de frente, né? Ou seja, a Ucrânia mudou mesmo o foco. Agora, ao invés de fazer... Continua fazendo alguns ataques na retaguarda russa lá atrás, mas agora ela está visando principalmente essas linhas de abastecimento ali na linha de frente, justamente para prejudicar a logística russa ali, né? E, de fato, a gente tem algumas mensagens aqui apavoradas dos russos aí nos Telegram, né? Falando aqui, ó, hoje estava mais quente do que ontem, coisa e tal. O inimigo está trazendo mais brigadas na batalha que ontem. E nós não podemos esquecer sobre Barmut, né? Agora, não podemos esquecer sobre nenhuma direção, sobre nada. Eles podem tentar fazer o rompimento em qualquer lugar, né? E aí, nesse ritmo rápido que eles estão, eles vão começar a colocar reservas onde tiverem sucesso, né? Ou seja, isso aqui mostra aquilo que eu falei sobre o dilema do defensor. O defensor sempre tem esse problema, né? Para o atacante, é muito mais difícil atacar do que defender. Mas o atacante tem o privilégio de escolher onde vai atacar, né? Ele pode pegar um ponto e forçar tudo naquele ponto. O defensor fica nesse negócio. Nada garante que todo esse ataque que a gente tem visto ali em Oriive e Vuledar, naquela região ali, pode ser que isso aqui seja só a distração dos ucranianos. Porque, como eu disse, as brigadas principais ainda não entraram em ação. E pode ser um golpe em outro lugar, né? Agora, isso aqui é uma coisa que deixa mais preocupado aqui, né? Segundo a minha informação, diz aqui, isso que é um blog russo, tá? Estão faltando munição na região de Zaporizia. Shoigu, Gerasimov, como é que você entende isso? Como é que você faz isso, né? Pois é, parece que a reclamação que o pessoal do grupo Wagner estava fazendo de falta de munição continua acontecendo. Agora, o mais provável não é que a Rússia não tenha munição suficiente. Eles têm muita munição. A questão toda, como eu expliquei, é justamente que os ucranianos estão fazendo exatamente isso. Eles estão avançando e, quando os russos retraem, eles bombardeiam esses russos e as tropas que seriam as reservas para conter esse avanço ucraniano. Então, eles estão conseguindo, com sucesso, impedir essa logística russa bem próximo da linha de frente e, com isso, levar a esse tipo de coisa, né? Aqui, por exemplo, é um exemplo de imagem dos russos recuando. Um outro exemplo aqui, o pessoal, devido ao OPSEC, a gente não sabe exatamente onde é isso, né? Ou seja, sabe-se que é a Zaporizia, mas em que lugar exatamente do front? A gente não tem a informação. Aqui tem uma outra imagem. Na verdade, essa imagem aqui já tem uns dois dias já, tá? Não é uma imagem nova, não. De um tanque russo também recuando aqui, pegando fogo e tentando recuar aqui, né? Ele parece que não dura muito tempo. Em algum momento ele para. O incêndio deve ter afetado o motor dele. Não conseguiu mais operar lá, ó. Isso é outra coisa também que está cheio de imagem de perda russa também. Os russos estão perdendo muita coisa também. É preciso levar isso em consideração, né? Mas como os ucranianos estão fazendo OPSEC, não estão liberando tanta coisa, a gente tem só alguns poucos exemplos por aí, né? Bom, agora aí que está, né? A grande questão é isso daqui. Essa imagem está sendo colocada aí por algumas pessoas. Não dá para saber se isso aqui está correto, se isso realmente é o que os ucranianos avançaram aqui na região de Orihiv, né? Orihiv está aqui em cima. Robotni é onde está essa estrela vermelha aqui. E esse avanço aqui de 3 a 5 km que o pessoal fez, justamente numa frente de 16 ou 17 km, de acordo com algum, seria o que os ucranianos avançaram aqui. Isso aqui, para mim, me parece muito suspeito, justamente porque como eu falei para vocês, eu esperava um ataque mais localizado, mas, enfim, eu não sou estrategista militar. Pode ser que isso daqui já seja o ataque já concentrado nessa região, né? Ou então é aquele negócio, eles estão buscando uma falha aqui, estão buscando um ponto frágil para desenvolver o ataque deles aqui, né? E outra informação que a gente tem é que os orques que estão batendo em retirada estão acabando sendo atingidos pelos próprios campos de minas deles. Ou seja, ao saírem nas pressas, acabam atingindo os campos minados, né? Ou então, como explica aqui o Reporting from Ukraine, que é aquele canal aqui do YouTube, eu gosto muito desse canal, eu recomendo que vocês vejam, eu às vezes trago os vídeos deles aqui, eu tomo cuidado de falar só um pedacinho da informação, tá? Porque tem muito mais informação no canal dele. Aí se eu falasse toda a informação que ele fala lá, seria desrespeitoso no final das contas. Então eu dou só alguma informação aqui, mas essa imagem aqui, por exemplo, é do canal dele, tá? É desse vídeo aqui em que ele fala sobre o avanço lá. E aí o que ele está explicando aqui, né? Como é que os russos planejaram a defesa aqui? Lembra que da mesma forma que os ucranianos tiveram meses para planejar o ataque, os russos tiveram meses para planejar a defesa, né? Então eles fizeram várias posições aqui em linhas em sequência e quando os ucranianos conseguem tomar uma posição, os russos recuam. Então os russos, eles dão combate, dão combate, dão combate, mas quando veem que os ucranianos estão chegando perto, eles recuam. Não ficam ali. Só que eles recuam e a ideia deles é recuar e mandar reservas para tentar retomar a posição. Então aqueles que estavam aqui, eles recuam, abandonam a localidade, mas as reservas russas que estão logo aqui atrás, elas vão lá e dão combate aos ucranianos que acabaram de chegar, estão cansados, acabaram de estar numa batalha, acabam perdendo a localidade. Você lembra que nos primeiros dias, no primeiro dia particularmente, os ucranianos chegaram a tomar algumas localidades, depois os russos falaram, não, retomamos tudo. É justamente essa técnica que os russos estão usando aqui, né? Eles dão combate, até o pessoal aqui está desgastado, aí eles abandonam a posição e a reserva vem para cá, né? Só que aí os ucranianos resolveram responder a isso, né? Como é que eles responderam a isso? Ou seja, a ideia era sempre fazer isso, vai recuando, recuando, recuando e mandando reserva para frente para retomar a posição que os ucranianos acabaram de tomar. Como é que os ucranianos responderam a isso? Entre outras coisas, com muita artilharia, mas também com aquelas minas de colocação dinâmica. Então, os ucranianos lançam esse míssil, que é um míssil que se fragmenta em vários pedaços, né? A gente já falou sobre esse tipo de carga, né? E esses pedaços caem no chão e isso aqui são minas. Quando os russos passam com tanques ou veículos blindados, isso acaba explodindo e destruindo esses russos nessas regiões, né? Então, o que está acontecendo no final das contas que ele está falando aqui é justamente que quando a gente vê que o pessoal fala que os russos não estão conseguindo, estão atropelando as próprias minas e coisa, então, na verdade, não é isso. Pode ser as próprias minas, mas também as minas colocadas pelos ucranianos a partir do ataque. Então, com isso, os ucranianos estão dificultando o suprimento dos russos aqui na linha de frente e estão causando toda essa problemática de falta de coisas e coisa e tal. E, com isso, estão conseguindo avançar efetivamente em direção à Robotnik. Isso aqui, inclusive, é corroborado por essa imagem aqui que é do blogger do Haybar, que é um blogger russo, né? Se você olhar aqui, a imagem que ele mostra justamente mostra o tanto que os ucranianos avançaram aqui em direção à Robotnik, né? Então, tomaram uma série de posições que estavam na mão dos russos aqui e muito em breve devem estar ameaçando diretamente a cidade de Robotnik. E Robotnik é o caminho para Tokimak, né? Orihiv está aqui. A primeira cidade é Robotnik. É a mais difícil, tá, gente? Você pode falar assim, ah, mas depois tem um monte de outras cidades aqui. É verdade, tem um monte de outras cidades aqui. Tokimak é a cidade maior aqui embaixo. Tokimak é que vai ser o grande desafio dos ucranianos, realmente, porque é uma cidade grande, é uma cidade cortada por um rio. Então, aqui certamente será complicado. Mas é aquele negócio, a primeira linha de defesa russa já foi rompida, agora eles estão atacando a segunda, que é Robotnik, Novo Fedorivica e tem a outra aqui perto de Polohi. Aqui fica a segunda linha de defesa russa, que eles já estão atacando por aqui. Enfim, estão avançando, né? Faz parte da coisa. Tem esse outro mapa aqui também, que está circulando por aí, mas eu acho esse mapa aqui, eu estou achando ele muito otimista demais, tá? Então, eu não estou levando fé nisso daqui, não. Mas ele traz uma coisa importante aqui, que aqui é os avanços na região de Velka, Novo Silka, que os ucranianos teriam já atingido várias cidades aqui, teriam já empurrado os russos para mais adiante. E também avanço aqui na região de Vuledar, né? A Vuledar está aqui, tem muitas tropas russas nessa região aqui, mas os ucranianos estariam perto até de cortar essas tropas russas que estão aqui em Pavlivica e Mikilsk, né? Que são essas duas cidades aqui próximas a Vuledar, ainda controlada pelos russos. De novo, acho que isso aqui está muito otimista, não confiaria nisso daqui, não. Eles estão avançando aqui, em alguma coisa eles estão avançando, mas isso tudo aqui é realmente otimista demais, né? Aqui também uma outra informação sobre Lobkovi. Lobkovi, vocês lembram daquela primeira cidade que os ucranianos liberaram aqui nessa região, depois os russos retomaram ela, parece que os ucranianos agora liberaram ela novamente, e mais do que isso, eles estão falando aqui, ó. Eu posso dizer que tem outros locais ali próximos que também já foram liberados dos orques, né? Eu não posso dar detalhes nesse momento. Mas, segundo eles estão dizendo aqui, na região de Lobkovi, os ucranianos já liberaram outros lugares. Na época, no início, eles estavam justamente aqui em Lobkovi, lutando contra essas duas cidadezinhas aqui, ó. Jerebianchi e Pichachki. Essas duas cidades pode ser que eles já tenham liberado. São cidades pequenas, né? Essas aqui são vilarejos, tanto Lobkovi como essas duas aqui, mas tem uma posição estratégica importante. Aqui são os altos, tá? Essas duas cidades aqui são locais altos. Lobkovi fica na região mais baixa. Então, é um desafio para os ucranianos tomarem essas cidades. Se realmente já tomaram, é uma boa notícia aqui, realmente, né? A Hanna Maliar, que é a vice-ministra da defesa ucraniana, ela compartilhou informações aqui muito crípticas, né? Muito dentro do OPSEC, né? Falando assim, olha só. De acordo com as últimas informações do campo de batalha, o ânimo é muito bom, tudo será da Ucrânia, né? E, além disso, ela falou também que a Rússia está considerando se retirar para dentro da Crimeia, levando os ocupantes na linha de frente para... deixando eles para morrer, né? Ou seja, fazer um recuo de toda a administração, todas as forças de reserva para dentro da Crimeia, para tentar manter a Crimeia e abandonar essas linhas de frente que estão ali em Tokimak e coisa e tal. Esses guerrilheiros continuariam ali, mas acabariam abandonados justamente para dar tempo do resto retirar-se para a Crimeia. Seria a estratégia russa, caso eles percebam que não estão conseguindo conter a contra-ofensiva ucraniana e, pelo que a gente vê aqui, eles não estão conseguindo conter a contra-ofensiva ucraniana, né? Uma outra coisa que ele fala aqui no vídeo também é que esse ganho que teve os ucranianos é, em parte, devido a uma reunião que teve do alto comando justamente para alterar as técnicas, né? E responder a essas técnicas russas. Isso é normal na guerra, né? Os dois lados estão sempre tentando mudar para se adaptar ao que o inimigo está fazendo, né? Os russos vão mesmo recuar para a Crimeia e coisa e tal? Eu acho que ainda está muito cedo para isso. Mas pode ser que exista esse plano realmente. Pode ser que os russos, se perceberem, que não vão conseguir parar a contra-ofensiva ucraniana, perder ali a região de Zaporizia, de Herson, é uma coisa. Perder a Crimeia seria trágico para o Putin, né? Então pode ser que eles optem por isso mesmo. Bom, vão acabar perdendo tudo, tá? Mas que eles vão tentar fazer isso como estratégia, vão tentar fazer a estratégia de manter a Crimeia. Bom, vamos falar um pouco sobre Barmut. Como a gente falou no dia de ontem, os russos mandaram reforços para Barmut e, então, no primeiro momento, conseguiram, de fato, tirar os ucranianos ali de Berhivka. Mas aqui ao sul, próximo à Klitschivka, os ucranianos avançaram mais, tomaram mais duas posições importantes aqui na parte mais alta, em torno de Klitschivka. Então a cidade está diretamente ameaçada aqui, né? E as forças ucranianas vão estar batendo na porta de Andrivka muito em breve, né? Lembra, Andrivka, a gente explicou esse problema, é onde estão as duas defesas russas aqui na região. A primeira linha de defesa fica aqui em Klitschivka, passa também para o Andrivka e Kordiumivka, mas aqui já tem bombardeio, já tem disputa aqui, né? E, uma vez tomado Klitschivka e Andrivka, tem mais uma linha aqui nessas outras cidades, aqui ao longo dessa estrada T05-13, aqui, né? O Dradivka e coisa e tal. Mas depois disso, os ucranianos podem conseguir avançar com muita velocidade depois dessas duas linhas de defesa, né? Segundo informação do Seri Sherevati, que é o porta-voz das forças do Grupo Leste, né? Os ucranianos avançaram 1.2 quilômetros em algumas áreas do distrito de Barmo. Não vai dizer qual que é, a gente imagina que seja essas áreas aqui, mas não dá para saber, né? Agora, outra coisa curiosa é que o Grupo Wagner, o Telegram do Grupo Wagner, mostrou informação que clarifica a situação em Yahridne. Lembra que a gente mencionou que os russos botaram reforços aqui em Berhivka, tiraram os ucranianos de Berhivka, e com isso os ucranianos começaram a atacar Yahridne, né? Que é aqui do lado, as duas cidades ficam uma do lado da outra. Berhivka aqui, e aqui Yahridne, né? Então, os ucranianos estavam aqui em Berhivka, já tinham tomado a cidade, foram retirados pelos russos, e agora eles estão atacando Yahridne, né? Que pode ser até mais complicado para os russos do que o resto aqui, do que Berhivka em si. E aqui o Grupo Wagner explica justamente que é isso daí. Os ucranianos testaram a defesa, os mobilizados na região, a situação no vilarejo é muito difícil, e depois da retirada do Grupo Wagner, e aí eles pedem ajuda do Grupo Wagner em determinado momento, eles falam aqui, e os recrutas que estão ali em Yahridne, eles pedem ajuda do Grupo Wagner, pedem para o Grupo Wagner, aqui ó, falando aqui ó, os mobilizados da unidade 1486, estão estacionados em Yahridne, e estão reclamando da falta de treinamento, de suprimentos, de gestão própria, eles pedem para o Grupo Wagner voltar para a área, ou então a gente vai só morrer por aqui, né? E, felizmente, o mais provável é que eles vão morrer mesmo, o Grupo Wagner não vai voltar. Ou seja, a situação aqui continua complicada para os russos aqui, embora eles tenham retomado Berívica, a situação não está boa não, os ucranianos continuam avançando. E outra coisa, os ucranianos atingiram um grande depósito de munição russo ali em Soledar. Soledar é um pouco mais ao norte aqui, Soledar é essa região aqui, já é considerado meio retaguarda russa aqui, mas não por muito tempo, né? Se os ucranianos continuarem avançando aqui nessa região, podem fazer um estrago aqui em Barmouth. Também saíram algumas mensagens por aí dizendo que os ucranianos teriam retomado, reentrado em Barmouth novamente. Eu não sei, eu achei uma coisa muito por alto aí, não dá para saber. Pode ser, pode acontecer, né? Como a gente está vendo, realmente as tropas do exército russo que estão aqui são tropas fracas, os ucranianos têm conseguido avançar por aqui, então é perfeitamente possível que eles tenham entrado novamente em Barmouth, né? Mas a gente não tem ainda uma confirmação firme disso, quando tiver eu vou falar sobre isso certamente, né? O Instituto Preciso da Guerra, ele fala sobre as ofensivas ucranianas ali, fala sobre o Putin que disse que as ofensivas ucranianas começaram de fato no dia 9, o Putin falou, falou que, ah, parece que não está indo bem e coisa e tal, mas, né? Enfim, o Putin é lógico que falaria isso, né? Um ponto interessante que ele fala aqui, ele fala sobre aquela questão da perda de equipamento, né? Mas que isso é esperado, é coisa e tal, né? E aqui uma coisa que ele fala é que a estrutura de comando responsável pelas áreas no sul da Ucrânia não é clara e provavelmente tem sobreposição, ou seja, você tem comandos diferentes tentando comandar a mesma região, né? E isso é uma coisa que pode ser muito facilmente explorada pelos ucranianos ali, isso pode ajudar bastante os ucranianos. A linha de frente, a gente falou sobre os pontos mais importantes, aqui em Svatov não teve nenhuma grande batalha, teve alguma coisinha aqui em Bilorovivka, aqui em Spirne, mas Barmut, né? A gente chegou a falar sobre isso e aí o resto aqui na linha de frente nenhuma grande novidade, né? Agora, uma informação que saiu agora e que é bem interessante realmente porque confirma algumas informações, parece que o Lukashenko de fato estava preparando uma invasão por terra na Ucrânia no inverno agora, durante os meses ali de dezembro e coisa e tal, que justamente são os meses mais propícios para isso, né? Como vocês sabem, essa região no norte da Ucrânia aqui, entre a Ucrânia e Bélaros, essa região toda aqui no norte da Ucrânia, né? Entre na divisa com Bélaros é toda muito alagadiça, cheia de rios, córregos, né? Eu estive lá, eu estive aqui nesse pontinho aqui, em Radxha e Nova Radxha para levar suprimentos lá para o pessoal que está preso aqui porque tem as linhas defensivas todas aqui, isso aqui é linha de frente, é tratado pela Ucrânia como linha de frente, uma linha de frente inativa, mas é tratado dessa forma. E agora a gente tem a informação que de fato o Lukashenko pretendia em dezembro do ano passado, que no inverno onde os rios estão mais baixos e coisa e tal, ele pretendia fazer um ataque aqui, só que os oficiais do exército belarrusso não aceitaram isso, começaram a fazer um monte de questões sobre por que os ucranianos de repente viraram inimigos e coisa e tal, por mais de uma semana a KGB tentou intimidar os oficiais, tentou constranger os oficiais e obedecer as ordens do Lukashenko, mas simplesmente eles falaram que o exército belarrusso não estava pronto e no final das contas não teve esse ataque e é o que eu falo pra vocês eu falei sobre nessa época quando estava se cogitando que poderia ter um ataque de belarrus à Ucrânia e isso foi um dos pontos que eu levantei além da dificuldade do terreno justamente que Lukashenko não tem esse poder todo sobre o exército lá e eu digo mais se ele tivesse conseguido forçar o pessoal a entrar nesse ataque o exército de belarrusso seria rapidamente destroçado ali na região e o mais provável seria um golpe de estado com o Lukashenko perdendo o cargo dele talvez fosse até uma coisa positiva no final das contas mas de qualquer forma eu acredito que com o final dessa guerra com a Ucrânia o Putin vai estar tão fraco que o Lukashenko vai acabar caindo em belarrus também uma outra notícia interessante que a gente tem é que um engenheiro essa thread do Chris O fala sobre a represa sobre a construção como é que vai ser para eventualmente corrigir o problema e bom parece que ele conversou com um geólogo e um engenheiro lá da Ucrânia e ele falou que ele acredita que a represa possa ser consertada em três anos devido a técnicas de construção mais modernas então ele disse que acabando acabando a guerra porque enquanto tiver a guerra ali tipo uma linha de frente não tem como fazer nada mas quando acabar a guerra é possível que ela seja reconstruída em três anos o reservatório levaria mais um ano para encher mas é lógico isso aí tudo vai depender do final da guerra enquanto não acabar a guerra não tem jeito então a gente está falando de pelo menos cinco anos para a normalização da agricultura na região sul da Ucrânia porque lembra essa represa aqui ela não só abastecia a Crimea de água mas também várias plantações aqui essa região sul da Ucrânia como um todo cinco anos para recuperar isso daí bom a gente tem que dar o crédito onde o crédito é devido a Greta Thunberg ela foi rápida em condenar a Rússia pelo desastre ambiental lá da represa de Nova Karhovica é importante ver que ela tem tomado umas posições bastante sensatas no que tange a isso daí ao contrário de outros ambientalistas que estão ficando em cima do muro você sabe tem muito ambientalista que critica o Brasil mas não critica a Rússia não critica a China não critica esse outro pessoal porque na verdade é a esquerda pura não é ambientalista mesmo o que quer é só propaganda da esquerda só quer ajudar a esquerda o Leonardo DiCaprio você pode ver está com o maior incêndio no Canadá e ele está falando dos índios brasileiros do marco temporal e coisa e tal ao invés de estar reclamando supostamente ele é um ambientalista devia estar reclamando do Trudeau que não está fazendo o controle de florestas correto lá no Canadá mas enfim a Greta Thunberg parece que está assumindo uma posição bastante firme contra os russos nesse caso é bom saber disso temos que dar crédito a ela bom aqui é uma piadinha que o pessoal lá na Suíça está fazendo um referendo para a Suíça parar de comprar gás e petróleo da Rússia botar o Putin engasgando com cada voto isso realmente é um incentivo muito grande para o pessoal ir votar aqui pessoas várias cabines dessa lá você bota o voto no referendo e o Putin se engasga com seu voto excelente a forma como eles fizeram um bom uso dessas imagens geradas por deepfake bom teve também um caso de um sistema de defesa antiaéreo Iris T que foi atingido pela Rússia e circulou muito essa imagem que os russos comemoraram muito que eles conseguiram destruir um sistema Iris T isso aqui já tem alguns dias isso aqui não é moderno isso aqui já aconteceu alguns dias e aqui está o drone o drone camicais que foi que foi jogado e dá para ver os soldados ucranianos saindo e coisa e tal que teve algum dano teve agora a informação que a gente tem que é relevante é justamente que esse esse sistema conseguiu ser levado para a retaguarda e conseguiu o dano não foi significativo e já vai já está trabalhando novamente já está funcionando novamente esse sistema Iris T ficou poucos dias fora de combate aqui uma boa uma boa notícia e uma última notícia a gente não tem muitas informações ainda mas o Trudeau o filho do Fidel Castro está lá em Kiev foi lá fazer uma visita eu critico muito o Trudeau acho que as posições políticas dele são absolutamente indefensáveis mas eu tenho que reconhecer que nessa questão da guerra da Ucrânia ele está do lado certo ele tem feito o apoio correto lá para a Ucrânia ele deve estar lá negociando mais coisas que bom que nesse ponto ele está acertando obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela